Gente, começou aqui. Aqui eles fazem ter uma dança. E aqui, gente, é muito legal. Vem aqui agora. No endereço... Rua Cátio Breves, da Cátio Breves, que é de Cátio Breves. E aqui eles balançam. E aqui, gente, aqui eles colocam música. Que top, né, amiga? E aqui tem vários funcionários. Só que hoje só veio um. Então só tem um brinquedo disponível. Que é esse daqui que eu... Que veio um pouquinho. Que veio um pouquinho. E que esse brinquedo é muito legal. Ele roda para um lado e roda para o outro. E olha as músicas que eles soltam. É música TikToker mesmo. Tá? Opa! Então eu tenho que mostrar aqui o bagulho que tu viu. Super legal. É uma trend que, sabe, as meninas...